Na última segunda-feira 12 em suas redes sociais o cantor sertanejo Gustavo Lima postou um vídeo e compartilhou os momentos da sua chegada e apresentação do então batizado Aras Embaixador. No vídeo o cantor exalta sua paixão pelo campo e em especial mostra sua admiração pelos cavalos. Cavalo é sensibilidade, se você dá amor recebe de volta. Destacou o cantor sertanejo Gustavo Lima em seu perfil no Instagram. Vamos conferir? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixe seu like que é muito importante. Vamos acompanhar? Um beijo, fique com Deus e até a próxima! E hoje vai ser diferente para esses artistas aqui. que vai fazer parte do cenário do nosso acústico. Então, hoje a galera pode preparar muita surpresa que vai ficar linda. Vamos medir. Opa, Bet! Opa, Bet! Opa, Bet! Esse aqui é o Oregon. Hoje eu vou fazer parte aqui da nossa gravação. Vai ficar linda. Beleza, olha a beleza desse amigo. Olha isso aqui. Vai fazer parte da gravação hoje. O acústico. Esse aqui é o Oregon, uma estrela. Esse aqui já fez vários filmes, várias séries. É uma joia. Vai com a gente hoje. Ah, inclusive foi ele que participou do Boteco BH. Foi ele que subiu no palco e deu aquele show. Vai estar com a gente hoje. Essa não é hora. Campo, fiel. Olha o pescoço. Esse aqui é o Dunco. Vai estar com a gente também hoje. Fazer parte hoje da nossa gravação. Né, Dunco? Vai ser incrível hoje. Dá para arrebentar, grudas. Isso aí, lindão. Dunco. Dunco é o nome dele. Né, filho? É bom. O tal do cavalo é meu time. Isso aqui é o Mery. Eu tenho esse cavalo aqui desde 2011. Então, foi aqui que nasceu toda a paixão pela raça Crise. Eu moro todo. Depois de vários anos, né, a gente virar criador. Mas esse aqui foi o grande exemplar. O primeiro cavalo que eu tive. Em 2011, mesmo desde 2011. Então, isso aqui é uma... Isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é uma estrela. E futuramente aí vai ter embrião. Tá bom? Disponível para todo mundo. Lise ou não é? Léia ou não? Acabate de 10 anos. 11 anos. Vamos. É uma máquina. É o futuro. Esse aqui é o nosso futuro garanhão. Embaixador é o nome dele. Quantos meses que ele está? O Bruno, quantos meses que ele está? Seis meses. Está fechado seis meses agora. Seis meses que ele está. Vem aqui. Olha aqui. Embaixador é o nome dele. Fora da cunha. Olha. Boa coisa linda. Já foi. A pina já foi. Só para o que a gente gosta. Olha a beleza desse cinema. Seis meses de gato. Fica. Pega, Gabriel. E aí, João? E aí, João? Não tem conversa não, né? Aí, Brava. A docilidade desse cavalo. Amigo, esse aqui é o que você vai me dar de presente? Ou o que nós vamos... Um doze, né? Hã? Um doze de 180. Não tem conversa. Isso aqui é... Olha que trem bonito, gente. O que tem de bonito, tem de dócil. O que tem de explosão, tem de docilidade. Isso aqui pode colocar uma criança. Isso aqui não tem conversa, ele disse que tem seis anos de idade. É isso que eu vou levar hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.